Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 28 de novembro de 2023. Boa noite, família messiânica. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Culto Desperal da Série Central da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Passaram bem o dia de hoje, espero que tenha sido um dia bastante proveitoso. Também aproveito para externar um caloroso abraço a todos os aniversariantes do dia de hoje. Muitas felicidades. Uma pessoa que eu sei que faz aniversário hoje é a Isabelle. A Isabelle é a irmã da Gabriele, que fez a experiência. Então, Isabelle, parabéns pelo aniversário. E a todos também, aniversariantes. Muitas felicidades. Ouvimos agora o ensinamento de Messama. O valor do ser humano está no senso de justiça e retidão, primeira parte. E Messama fala que ele tinha dois critérios para avaliar uma pessoa. A gente percebe que Messama era bem observador. Estava bem as pessoas ao seu redor. E se a pessoa não fazia coisas erradas, isso era confiável. Porque se fosse confiável, podia deixar fazer qualquer coisa que não tinha problema. Messama fala nesse ensinamento que o senso de justiça e retidão é como a espinha dorsal do ser humano. A espinha dorsal é aquela que mantém o ser humano em pé, reto, que lhe dá sustento. E se a pessoa não tiver senso de justiça e retidão, ela não inspira confiança. E é como a água viva que é destituída de ossos. Primeira coisa, segundo Messama, é necessário avaliar o certo e o errado. Avaliando o que é certo e o que é errado, é percorrer o caminho do bem, com coragem, com determinação. Sabendo que a pessoa justa, a pessoa correta, ela também enfrenta obstáculos, barreiras. É desacreditada, não é considerada muitas vezes. Por isso é muito importante ter a retidão de caráter. Não deixar se abater pelos primeiros obstáculos. Ela tem que continuar, porque Messama fala que no final sempre tudo vai a contento, tudo dá certo. E ele também faz um alerta importante. Ele diz assim que o mundo está repleto de pessoas maldosas. Aquelas pessoas que querem tirar proveito, querem enganar. Especialmente as pessoas boas, as pessoas de bom coração. Então, não podemos descuidar. Temos que ficar atentos, com cautela, observando tudo, na sua totalidade. O ser humano tem que ser bom, mas não pode ser bobo, hein? Está certo? Mas amanhã vamos continuar o estudo desse ensinamento. Também ouvimos a experiência de fé da Gabriele, de Ofavere, Ismael, do Jurecenter Caieiras, Igreja Lapa, São Paulo. Tudo bem, Gabriele? Obrigado pela experiência que você relatou. A Gabriele, hoje, dia 28 de novembro, ela está fazendo aniversário de membro. Ela recebeu junto com a Isabele. As duas irmãs receberam no mesmo dia, 28 de novembro de 2020. Então, hoje, elas duas fazem aniversário de membro e a Isabele, a irmã, faz aniversário de nascimento. Então, tem muita festa na casa da Gabriele e da Isabele. Então, vamos todo mundo para lá, depois do culto, está certo? Pode ir? A festa vai ser boa aí, parabéns. Mas a Gabriele, ela fala que ela, assim, ela estava perdida. Na época, na vida dela, ela estava perdida, insegura. E ela é filha da Elisângela, da sua mãe, tem o seu padrasto, o Paulo de Tarso, todos os membros, os dois membros da igreja. E eles levaram, levaram a Gabriele, a Isabele e dois amigos de escola, o Pablo e a Emily. Pela primeira vez, no solo sagrado de Guarapiranga. Eles conheceram a igreja no solo sagrado de Guarapiranga. Era um dia de mutirão de limpeza. E a Gabriele falou que ficou, assim, muito emocionada, vendo o amor das pessoas naquelas tarefas, naquela dedicação. Então, retornaram, ela e a Isabele continuaram a frequentar e receberam o Ricari, justamente, no dia 28 de novembro de 2020. A Gabriele fala que ela tinha uma dificuldade, sabe? Porque na igreja não tinha problema de ministrar jurei. Mas, fora, ela tinha muito receio de falar da igreja, porque ela pensava assim, E se a pessoa disser, não, eu não quero receber jurei? E se a pessoa disser, sim, e começar a fazer perguntas? Eu vou me atrapalhar todo, toda, né? Então, ela tinha esse receio. Mas, o Pablo, aquele que foi com ela no mutirão, o amigo de escola, um dia ligou para ela, assim, desesperado, porque a mãe estava purificando. A mãe é Rafaela. Então, a Gabriele tomou coragem e ofereceu o jurei. E o Pablo aceitou. A Gabriele, então, foi na casa do Pablo ministrar jurei. Ia todo dia ministrar jurei para a Rafaela, a mãe do Pablo. Dias depois, a Gabriele convidou o Pablo para ir ao jurei center. E o Pablo começou a frequentar a igreja. O Pablo e a Emily, aquela outra amiga, receberam o Ricari em 2021. E o Pablo começou a ministrar jurei para a mãe, para a Rafaela. E a mãe foi melhorando, melhorando. Tanto que a Rafaela começou também a frequentar a igreja. E a Rafaela com os outros três filhos. São quatro filhos. Com a Natália, com o Pedro e com a Sofia. Começaram a frequentar a igreja. E os três também, os quatro, receberam o Ricari, em dezembro de 2021. Então, a família, o Pablo, membro. A Rafaela, mãe, membro. A irmã Natália, membro. O Pedro, membro. E a Sofia, membro. E a Natália, hoje, está na Irlanda. Ela frequenta os jureiscentes de lá. Que bacana, hein? Então, né, Gabriel, você, que tinha tanto medo, encaminhou gente aberta. Parabéns, né? Realmente, uma grande superação da sua parte. Ela também fala que ela fez uma dedicação muito boa no Salto Sagrado. Ficou lá dez dias. Dedicação integral. Dedicou dez dias lá. Ela achou fabuloso. Foi compensador esses dias de dedicação no Salto Sagrado. Ela fez prova para a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia, no curso de eventos. Ela foi aprovada e ganhou um presente, porque ela está fazendo estágio num local bem próximo do Jury Center. Então, facilita bastante a dedicação dela. Que bom, hein, Gabriel? Muito bom, grande conquista para você, para a Isabele também, para toda a família, para o Paulo, para a Elisângela, que sucesso é para vocês nessa caminhada de fazer muitas pessoas felizes. Parabéns, um abraço para todos, para todos também do Jury Center Caieiras e da Igreja Lapa. E todos que estão aqui conosco participando do Culto Desperal, tenham uma noite bastante agradável e amanhã todos nós possamos acordar com redobrada energia no objetivo de fazer muitas e muitas pessoas felizes. A todos, muito obrigado. Uma boa noite.